Espero que nós tenhamos um jogo bom, um pé, pelo menos empatado, semifinal. Expectativa muito grande, por causa de fazer um bom jogo lá, ganhar pelo menos uns 2x0, chegar com mais folga no jogo de volta da semifinal em Pompel, e passar para o final, fazer um grande jogo na final também. A expectativa é muito grande, nós estamos treinando aqui já tem muito tempo, para chegar, nós chegamos na semifinal, e queremos ganhar lá para nós ir para a final. Pois é, e assim, está bem entrosado ali com os seus companheiros de ataque ali, com o Yuri e com o Vinícius? É, nós agora estamos começando a pegar um entrosamento, porque eu não treino aqui, com a escola aqui, eu só jogo. É que na verdade, o pessoal não sabe, mas você mora em outra localidade, e veio hoje, né, viajou quase 40km para estar treinando aqui, nessa semana de preparação para o campeonato. Mas a intenção é chegar lá e fazer um bom resultado, né, o primeiro jogo, para ir com calma para o segundo jogo em Pompel. É. O que você espera aí do jogo lá em Papagaios, domingo? Um bom resultado, que voltamos com a vitória. E com muita fé em Deus, com muita humildade, vamos chegar lá e vamos ganhar, né? Com certeza. O que você está achando do trabalho feito aí pelo Giovanni e pelo Deus? Achando muito bom, e quero que eles cheguem lá, tenham um bom resultado, para de ir! Que a vitória vai para o final e vença o campeonato. Você vai estar aqui torcendo, né, torcendo aí para a Escolinha, já que você agora faz parte, como a gente disse aqui, você não vai poder participar, porque entrou depois que fez a inscrição. Mas no próximo campeonato você está firme aí, né? Claro, com certeza. A Escolinha é um bom projeto aqui da cidade. Está firme, com certeza. O nosso time está treinando muito, um treino esforçado, e com certeza nós vamos ganhar lá no Papagaios. A intenção é chegar lá e trazer a vitória, né? Sim. Mesmo não conhecendo o time do Vasco, mas vocês sabem que podem chegar lá e trazer a vitória. Sim, o nosso treino está muito pesado. Sempre respeitando a equipe adversária. Com certeza.